Beijo na boca é bom Beijo na boca é bom Eu estava dormindo quando alguém me falou Pra fazer uma canção que falasse do amor Acordei assustado e comecei a escrever E fiz essa canção pra mim e pra você Eu estava dormindo quando alguém me falou Pra fazer uma canção que falasse do amor Acordei assustado e comecei a escrever E fiz essa canção pra mim e pra você Beijo na boca é bom 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 Beijo na boca é bom